Senhoras e senhores, terceira partida, final do campeonato metropolitano da Zona Leste, jogando pelo Vila Diva, William e Adriano, jogando pelo Boturussu, Vandão e Benê. Bujonzinha na área, vamos lá, vamos lá, partida está 2x0 para o Vila Diva, o William começou jogando a ponta. E o Benê vai bater. Pegou, trancou. Ele ficou com um ótimo ponto, hein? Vandão, me ajuda aí. Opa! Adriano rasgou. Vila Diva apertado na primeira jogada. Chegou, saiu com o balinho. Ficou atrás. Senta aí. Chegou aqui o Américo. Se vocês precisarem de obras... Estrutura metade, cartelhado, calha, roupa, fabricamos, entendeu? Só falar com o Américo. Qual que é o telefone? É o 294-333-21. DDD é 11. Estamos aí à disposição, hein? Pessoal, já está feito o jabá, e ele está pagando o TT para nós também, está pagando o alcoólico para nós. Aqui está tudo certo, né? Aqui é o meu parceiro. Ainda bem que ele não estava aberto, hein, meu parceiro. Nossa! Senhores, ponto é do Vila Diva. O Turu só tem duas bolas. Opa! Não, 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 não. Valtinho, Valtinho, manda um abraço pro pessoal da live aí. Pessoal, não filmei a jogada, mas parece que ficou seis pontos do Bucurso lá, tá bonito. O Vila Divis tá num aperto ali sensacional, hein. Tem seis pontos ali, ó, seis, tem seis pontos ali do Bucurso. O Will, defende, nem se for pra perder uma. Nem se for pra perder uma. Duas. Então não pode perder oito, né. O Vila Divis jogou uma bola lá pra defender. Mas eu acho que não ficou boa. Porque se ele jogar o pacote ali das verdes ali, é capaz de expulsar tudo ali e pagar oito. O Bucurso vai fazer. Tem que ter muito braço também pra expulsar tudo ali. Pra ir, não tem coisa pra ir. É. Olha, levantou a bola. Dois pontos. Levantaram dois pontos pro Bucurso. A bola do Willian segurou tudo lá. O Willian jogou uma ótima bola defendendo tudo, defendeu tudo ali. O Bucurso resolveu não tentar alguma coisa. Vandão no ponto, dois a zero pro Bucurso. O Benem aqui questionando. Ah, um dos maiores encrenqueiros da Bucurso. De novo, mano. Tá reto, meu Deus do céu. Tá pegando tudo naqueles. Ô, vai reto, caralho. Bola o golinho? Por que cruzando? Olha, o golinho cai no meio do campo. Tem um na lateral. O golinho que é. Tá na lenda, ele tá jogando bem. Já já saindo briga na cancha. Se sair briga aqui na quadra, teremos transmissão ao vivo da Kizumba. Tá? Pode jogar firme aí no quadro. A hora que tiver, ó. Tá quase saindo briga. Olha. Tá quase... Ixi, mano. Ó. Tá quase saindo briga. A hora que sair briga, vai ter transmissão ao vivo. Não vamos cortar. Vai ter transmissão da briga. Fala, Xisto. Oxitos. Não sei. O Abuturusu tá jogando bem esse jogo. O Adriano não está bem no jogo. Vamos embora. A outra defende tudo aí, ó. O William jogando a última bola. Boa de novo, cara. Vai acabar de novo, mas é boa de novo. Falei? Boa de novo. Boa, Will. Bom, o Abuturusu tem três bolas na mão. Duas. Ah, tá. Duas bolas na mão. Provavelmente vai dar um estourão ali. Eu vou só filmar... Eu só vou filmar as bolas, tá, pessoal? Vandão... 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 Vai a ponto. Provavelmente nunca curta. Bem jogado, hein? Vandão... Pega a branca. Vandão... Vandão... Não pode foder. É, agora... Agora... Agora se ele bater... Toma um... 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 Agora não pode mais bater. Agora se sair com balinha, ele pode tomar um monte aqui, ó. Bate a bola, Benê. Bate, Benê. Vamos. Benê vai no ponto. Jogou uma bomba. Vai pegar ver. Olha, olha esse... Vai ver. Vira viva. Partida 2x2. Ana Tarsilha. Caxias do Sul. Abraço pro pessoal de Caxias, Ana. Daniel, fica aqui na região da... É Zona Leste aqui, né? Zona Leste. Perto da Avenida Sapope... É, na Avenida Sapopeima, no começo dela. Tá? É, na Avenida Sapopeima, no começo dela. É, na Avenida Sapopeima, no começo dela. É, na Avenida Sapopeima, no começo dela. Ai, ai, ai. Vamos, Adri. Adriano. 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 Vamos, caralho. O Vandão chegou, jogou a segunda bola O Bouturussu ficou apertado na jogada Se o Adriano pegar esse tiro aí Fica apertado Ô, não vai apertar não, velho Não vai apertar, não vai apertar Pegou, saiu o Cubano Não tá rodeado Se não passar atrás, joga no canto Fica aqui pra bater a bola dela Adriano, fica logo Adriano, fica logo Adriano Virou a bola lá o Adriano Tem que jogar assim, o Willian tem que jogar assim Passa atrás de bolia, Adriano Passa atrás de bolia Passa atrás de bolia Se ele rabiscar, pula pra nós O Menê tentou jogar lá no canto Rabiscou o Balinho O Balinho foi pra frente Ponto Tiradinho Eu vou dar uma aproximada aqui, pessoal Vandão vai jogar a última bola Pelo Bouturussu Pelo Bouturussu Vamos, vamos começar Vandão vai arrafar o balinho pra ir pra dele, tá vendo? O Will vai jogar pra uma bola, não, vai fazer uma bola, o William vai jogar pra uma bola. Não deu o efeito correto, jogou mal, perdeu uma bola, o Curuçu não jogou bem, ponto do Curuçu. Quase deixou duas. Beleza, Rodrigo. Se o Adriano não acertar mais, tem que trocar. Não, mas tudo bem, mas... Ô, Adriano! Bom dia, Rodrigo. Jaú, tamo junto. Carlos Pérez, abraço. Adriano Narrafa. Ponta da Baturussu. Tá bom. Ô, 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 tá bom. Esquenta a cabeça. Edu, tá todo feliz, ganhou a partida dele, manda um abraço pro pessoal aqui, Edu. Peraço aí pra todo mundo aí, ó. A gente vai aí passar no meio agora, né? A gente vai passar no meio, velho. Fala, Dinho. Beleza? Domingos, Anolim. Compartilha aí, Dinho. Dinho. Bele pegou, trancou. Ficou duas pontas no botão do sul, hein? 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 Ficou duas pontas no botão da rua, né? E aí? Tá certo, ouh, 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 tá certo, tá certo Olha pessoal, Bucurusu tem que bater essa bola Se pegar, a bola é do Vandão, se pegar, se pegar faz 6 Errou, errou, errou Partido está 4x4 Partido está 4x4, Vila Diva e Bucurusu 4x4, Vila Diva ganhou a primeira partida, essa é a terceira Partido está 4x4, jogo muito equilibrado, Benê jogando muito Deu uma coçadinha no saco e tá indo, vai, vamos que vamos A briga na quadra já já acontece, tá A briga já já acontece, a briga vai ser transmissão ao vivo da porrada, da porradaria Olha, já teve empurrão, já teve de tudo lá, só falta a briga, a hora que acontecer a briga é transmissão ao vivo O Benê bateu, saiu com o balão O senhor Batoré, o Batoré do Bucurusu É mais bonito que o outro Batoré, o outro Batoré ele é muito feio A Adriana jogou uma boa bola Beleza, Rodrigo, a gente não tem experiência nas transmissões, mas obrigado pelo foco O bolinho está atrás da bola branca, Alisson Vandão na jogada Boto vira a Diva Cada time tem duas bolas A partida está 4x4 Muito quebrado Ele vai vir Essa é boa Ai 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 Continua do Vila Diva Se eu tivesse um suporte Seria muito mais fácil É que eu fico segurando Bebendo É complicado Estou quase caindo E outra Hora que sair a briga A transmissão ao vivo Estou mais preocupado Com a briga Que com o jogo da Boston Boa bola do Vandão Vila Diva tem duas As bolas na mão Mas o jogo está com uma jogada Meio Ele é jogador experiente Ele sabe o que vai fazer Não precisa nem comentar Ele sabe o que vai fazer O Adriano quer virar É o bolinho pode sair Nó deles Ok Faz uma Faz uma Faz uma Faz uma Lá Will Agora tem que fazer uma A outra Era fazer uma Também Faz uma Faz uma Faz uma Lá Will O jogo na Tábua Um ponto É Antônio É que a gente Não tem o suporte Aqui eu estou filmando Na mão Entendeu Mas desculpa aí Estamos tentando Fazer o possível Para Para ajudar Todos aí Ponto Vila Diva Partida 6x4 Tá O senhor Anderson Montenegro É Fez uma Vif na área O senhor Tá me levando Um torneio Jogar comigo Né Esse é Jogarou Esse é Mas quando ele jogava Agora Ele era Dequero Dequero Até pulou Né É É Direita É Fala Wendel Beleza Tamo junto Olha Wendel Mandou um abraço Ó Wendel Seu pai te mandou Um beijo É Bené Errou o primeiro Tiro Vai jogar Segundo Comemorou Gritou 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 Agora vai Adriano Gritou 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 Se errar é rato Se errar é rato Se errar é rato Se errar é rato Agora ele vai cruzar no pé Agora ele vai lá no pé Bate o golinho Se o golinho sair caramba Adriano enrou o tiro William no ponto A bola é boa Fez o ponto Fez o ponto Vira a Diva Acredito que deu Deu William Olha que é para cruzar Ou cruzar para bater Oh 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 Mede essa bola Olha que é Olha que é Ele vai lá no pé Ele vai lá no pé Ele vai lá no pé Na moral Tem que medir essa bola Olha que é Ele vai lá no pé Não vai, acontece o tempo Não vai, acontece o tempo Muito difícil Bom, partida está 6x6 Vandão deixou a bola curta, partida 6x6 Vandão deixou a bola . 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 Boa bola! Vou embora? Olha, o Hernani que é o juiz do Botorossu falou que não deu O outro falou que deu O outro falou que não deu O outro falou que não deu Vamos entrar no jogo? Vamos entrar no jogo? Ficou louco, carai Bebe na Zarena Bebe na Zarena Bebe na Zarena Bebe, olha aí Vai daqui carai Vai daqui carai Os caras nunca viram pra mim Vai rasgar o que os caras rafaram Olha aqui ó Luquinhas Maralho Jorge É eu aqui ó Beleza? Edmilson E o Tupã Tupã Olha É uma jogada diferente Porque os jogadores do Botorossu deu ponto Aí o juiz pediu pra mandar Isso é uma coisa errada É Desculpa Não tem nada a ver Eu vou bater no tambor pra ele E o ponto é do Botorossu? Os jogadores deu ponto Os jogadores deu ponto Isso que é foda Aí ó Ponta do Botorossu Os jogadores deu ponto O juiz pediu pra mim Já é errado né? O jogador deu ponto Mas eu não deu minha bola É amor Ô Vandão O jogador deu ponto O juiz pediu Ah tá Não deu ponto Boa Agora é duas Boio É Nicolás Tô achando que ele vai queimar outra coisa Viu? Benê na Rafa Ficou com duas Boa Boa Rafada Do Benê Boa Rafada Do Benê Ficou com duas bolas Batei o quê? Batei o quê? Capricha lá, Adriano É o Vandão O Belê jogou as duas Não é ruim não, hein? Bora, Adriano Adriano Benê na sua terceira bola Citran Caralho, ele aperta, hein? A ativa está apertada, hein? Oh, é a bola do Vandão Bola pouco Vandão não vai pegar a trancarão Olha, pessoal Pessoal, é o seguinte agora Vou até dar um zoom ali na jogada O Vandão, se pegar, faz seis Se trancar, faz oito Se não pegar, perde uma Vamos lá Se sair com o balinho, pode perder um monte também Vamos lá Pegou, fez oito Oito pontos no Turuçu Partida 14 a 6 Partida 14 a 6 Oh, oh, oh Oh, bujão O Jorge também joga E aí? O Jorge não está jogando Não, não Jogaram as alas Não, mas jogaram Pegaram o três teiros perfeito Tocaram! Pegaram o 3-teiro perfeito aqui. Pegaram o 3-teiro perfeito. Aí vem aquela jogada, né? Bom, partindo está 14x6. Bateu uma, trancou uma. Vamos lá. Pegaram o 3-teiro perfeito. Faz alguma coisa diferente. Essa é curta. Mas faz o ponto. Não, o outro faz, mas não tem o ponto. Ele ia pro jogo. 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 É o Rambo, ordinho. L injuries. Muito bom. Ele ia pro jogo. Vai até agora. Vai ser呢. Vai segurar pra pau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai ter que colar o marcador aqui, olha. Vai ter que colar o marcador. Vai ter que colar o marcador. É só meia bola Benê na rafada O Benê está muito bem no jogo O Benê está muito bem Levando uma Vandão, Vandão, Vandão Vandão Benê vai bater novamente Ele está muito bem na partida Está jogando a partida praticamente perfeita Você quer ver? Partida 14x8 Para, caralho Para, caralho Para, caralho Para, caralho Está jogando a bola Ah, está bom já Vai, você está certo Não, 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 você está certo 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 Eu estou falando que está tudo sem raiva aqui Vale em curto Vale em curto o seu horário? Vale em curto o seu horário Desculpa Vindinho, te manda um abraço Vindinho, te mande um abraço Um abraço A hora já, né? Nada para ele Não abraço Ah, errou! Até que o fim Belê Estava fazendo uma partida perfeita Agora errou Já gastou tudo, né Belê? Já gastou tudo, né Belê? Já gastou tudo, né Belê? Eu acho que ele vai no bolinho Ô Vandão Vandão, me ajuda Belê pegou Ainda bem que o viradinho Aqui não saiu com o balinho O William vai lá cobrar o pão Tá aberto, Adriano Tá aberto Tá aberto Tá aberto Vai no bolinho O William jogou a ponto Pra passar um pouquinho Tirou da canaleta o bolinho A jogada parece que ficou perfeita Parece que o Belê vai na bola O Belê jogou duas bolas Ó o Vandão Vandão vai no ponto Olha, o Vandão cobrou o ponto Parece que não fez Não fez, Adri? Adriano Não fez? Não fez? Eu acho que não Olha, deu medida Se gastar a última bola Irativa Arma Pra fazer o ponte Sim Sim Ó o Vandão Ó o Vandão Ó o Vandão Ó o Vandão Vandão Não, Vandão Tá assim o Cacete Ele tava assim Tava assim, ó Vandão jogando a última bola do Buturo Sul Vai jogar Edu, tá 2x0 pro Vila Diva Essa partida tá 14x8 pro Buturo Sul Adriano vai Rafa Vai na outra Rafa 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 Vá, Adriano, vai! Vá, Adriano vai bater para fazer seis. Fez uma bola. Batilha 14 a 10. Partida tensa, hein, meu? Essa partida vale muito, hein? Não marcou um ponto lá, não, hein? Marcou, está na oito. Ah, marcou lá. A partida vale muito, hein? Fui na mea boca. Mais um, mais dois. Beleza, Rafa. Pegou. Ponto para o Turoçu. A bola ficou aqui, a do corredor. Ponto para o Turoçu. 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 Pronto 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 Agora a mais jogo bola bolinha A mais jogo bola bolinha Adriano cobrou o pé. Vandão na Rafa. Vai ter que chegar no erro descaro, ou no nosso acerto. Olha senhores, se o Vandão pegar o tiro, Buturussu ganha essa partida. Tem um minutinho que ele deu, e o gol é bater. Vai bater diferente, tem que ir cruzar. O gol é bater. Se ele sair com o gol, ele vai sumir. Podia ter batido e cruzar, igual ele matou a outra. Senhores, Buturussu ganhou essa partida. 2 a 1 de partida. Estou encerrando aqui. Já já voltamos à quarta partida.